Com a inauguração do Açaí Atacadista nesta manhã de sábado 18 de dezembro de 2021, Barreiras passou a contar com as duas maiores redes de hipermercados do Brasil. Segundo o ranking, a maior rede de hipermercados do Brasil atualmente é o Atacadão e Carrefour e a segunda maior rede de hipermercados do Brasil é o Açaí Atacadista. Muitos clientes aguardaram lá fora enquanto estava havendo pronunciamento de autoridades como o vice-prefeito Emerson Cardoso, além do gerente da loja Barreiras e também contou com a presença de alguns vereadores e do presidente da rede Açaí Brasil que também fez presença aqui em Barreiras. O presidente do Açaí Brasil que esteve aqui em Barreiras inaugurando mais esse Açaí Atacadista disse que em Barreiras conta com 257 funcionários, além de que é a 23ª loja inaugurada no Brasil em 2021 sendo uma quantidade recorde do ano e quer finalizar 2021 inaugurando 28 novos hipermercados no país. Ainda segundo o presidente do Açaí, aqui em Barreiras, em seu pronunciamento ele disse que hoje a rede Atacadista Açaí conta com mais de 220 empresas no país e a construção desse Açaí Atacadista em Barreiras levou cerca de 150 dias para finalizar as obras. vamos então a regressiva para a abertura da loja 5, 4, 3, 2, 1 senhoras e senhores, apresentemos a açaí a açaí a açaí a açaí